Muito boa tarde a todos, mais uma semana família One Million, passando aqui para trazer resultados para vocês do nosso software que vem rodando aí há mais de dois anos, trazendo resultados positivos todos os dias, todas as semanas, todos os meses, e vamos trazer aí muita felicidade a todos aqueles que participam da nossa história. Então, para você que está querendo conhecer um pouquinho mais do nosso software One Million, tenha o prazer, acesse o nosso grupo, chame o ADM e venha conferir os nossos resultados. Então, vou passar aqui rapidinho, dia de hoje, para vocês terem uma ideia, dia 10 do 3, 10 do 2, desculpa aí, fevereiro, 10 do 2, hoje 78 dólares com 30 centavos, vamos puxar o resultado da última semana, semana, 411,08 centavos, conta real, vamos puxar mais uma aqui, vamos puxar mais uma, de hoje, dia 10 do 2, 168 dólares, vamos puxar aqui da última semana, 810,06, isso é o que o nosso software faz todos os dias, todas as semanas, todos os meses, com uma estratégia médio-longo prazo, buscando de 3% a 8% no mercado forex. Isso nós conseguimos com essa ferramenta. Projetando você a um sucesso financeiro e poder se aposentar de 5 a 10 anos, vai depender da sua gestão financeira. Quer saber mais? Acessa. Ó, 44 hoje, última semana, 191,68. Gente, é isso que o nosso software faz, resultados positivos todos os dias, trazendo longevidade, segurança, para você que quer conhecer mais, venha participar da nossa live, que ocorre todo dia às 20 horas. Nos grupos, nós temos aí os links, mais informações, chame um dos nossos ADMs, venha bater um papo com a nossa equipe, venha ser feliz e ter resultados financeiros como todos os nossos clientes têm. Abraço a todos, bom final de semana, fiquem com Deus.